O acidente foi perto das 5h30 da manhã desta sexta-feira na BR-280, a poucos quilômetros do trevo de acesso a Marmeleiro. O motorista desse carro, com placas de Renascença, que não foi identificado oficialmente no local dos fatos, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou ao lado da via. Os socorristas foram acionados, mas quando chegaram apenas constataram a morte do homem. O corpo estava preso nas ferragens. A vítima estava presa com a cabeça contra a coluna do veículo. O médico esteve no local e viu o óbito da vítima e a gente ficou aguardando a chegada da polícia rodoviária, a polícia civil e a criminalística e a PML para a liberação da vítima para retirada. Após o trabalho da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Durante o trabalho das equipes, esse motociclista que passava pelo local perdeu o controle da direção ao observar o acidente e bateu no guarda-reio ao lado da via. Ele sofreu ferimentos, foi atendido pelos bombeiros e encaminhado ao hospital. A gente sinalizou a via, 100 metros para cada lado da via, e aí quando o pessoal vê que estava uma sinalização na pista, tem que tomar cuidado, reduzir a velocidade. Então acabou que uma moto acabou caindo na frente da ocorrência que a gente estava atendendo aqui. O doutor foi atendido? Isso, foi atendido, estava com dois ferimentos cortocontuso e membro superior esquerdo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.